Olá, eu sou o Lucas Rocha, seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. Solta a vinheta! Olá pessoal, e aí, já é inscrito no nosso canal? Não? Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com todo mundo, você já sabe, isso nos ajuda demais! Não se esqueça também de seguirem em nossas redes sociais, os endereços estarão aqui. Hoje falaremos sobre as três maiores orquestras do mundo. Esta lista foi feita pela revista Gramofone, ou Gramofone, não sei como se pronuncia. É uma das revistas mais respeitadas do mundo, quando se diz respeito à música clássica. Para realizar essa tarefa, foram consultados renomados críticos que deram suas opiniões. Ou seja, essa lista é a que mais se aproxima da verdade. Em terceiro lugar, temos a Orquestra Filarmônica de Viena. É uma das orquestras mais rigorosas do mundo. O seu processo seletivo é extenso, dura um longo período. Para você ter uma ideia, cada músico tem que tocar pelo menos três anos, ou na orquestra, ou no balé. Só após esse período que os diretores o consideram um membro efetivo da orquestra. Em segundo lugar, temos a Orquestra Filarmônica de Berlim. É uma das orquestras mais conhecidas do mundo. Ela foi fundada em 1882, obviamente, em Berlim, na Alemanha. Ela já recebeu uma grande quantidade de prêmios. Com certeza, é uma das mais desejadas orquestras para os aspirantes à música. Em primeiro lugar, temos a Orquestra Real de... Calma aí que o nome é difícil. Concertigeban. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ela foi fundada em 1888, nos Países Baixos. É conhecida por ter um som incrível e um único. Para vocês terem uma ideia, já foram feitas aproximadamente mil gravações. Isso explica o tamanho e a posição dessa orquestra no mundo. Ela já recebeu o título da melhor orquestra do mundo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Compartilhe com todo mundo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. É isso aí. É nóis. Até a próxima. Valeu. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí